Soube explorar isso muito bem, não é à toa que venceram de ponta a ponta em cada um dos quesitos League of Legends. Vamos ver se isso se repete ou se a Kabum consegue se reestruturar. Tem que se balançar da linha pra vocês, mais uma vez. Shep, muitas vezes também uma coisa pra facilitar é simplificar a composição da Kabum. Pode ser também. Faz a composição de apertar R, por que não? Eles tentaram talvez simplificar no quesito de trazer uma coisa mais tradicional. Mais tradicional, sim. Viu o atirador, realmente, nas mãos de Dan, viu a composição que a gente costumava ver em momentos passados de League of Legends, acabou não funcionando. Vamos ver se eles entram agora nesse meta de cabeça que a Kabum falou. Esse kit faz a composição de luta, de batalha, funciona. O Ornison foi banido na segunda rotação de banimentos, então realmente pode ser até uma escolha, né? Realmente de cair pra essa teamfight. Vamos lá. Lulu e Lucian, até agora, banidos por parte da equipe do Flamengo. E do outro lado, Mastery e Gartos. Talvez eles não tiraram o Nunu, que foi o banimento pra tentar quebrar um pouco nesse ritmo de mid-jungle. Apostando que o Flamengo vem pra isso, os dois banimentos da Kabum foram focados nesse mid-jungle de velocidade. Aí, focando... O cara, de certeza, a gente viu mudando um pouco de posição, a gente viu alguns jogos confusos dele pra qualquer lugar, que não deu tão certo. Mas aqui, eu acho que o Mastery é um medo de muitas equipes no momento, porque o combo é muito difícil de lidar com. Com toda certeza, a gente tem visto isso bastante. Irelia finaliza a primeira fase de banimento da equipe do Flamengo. E a Zoe finaliza a primeira fase de banimento da equipe da Kabum. Sem pensar duas vezes, ela, que tinha sido banida na primeira partida, agora passa liberada a Camille pras mãos do Flamengo. Já mudando um pouco o ritmo do jogo, que a Camille do Jitsune sabe que é muito boa, pode ir pro Shrimp também, mas a gente comentou algumas vezes que a Camille é um dos... É pentaflex ela, né? Exato. Qualquer posição, faz qualquer coisa a Camille. Exatamente, ela vai pra qualquer uma das posições de League of Legends. Caitlyn! Caitlyn Fiddlesticks. Só que fica de olho, galera. Fica de olho, porque pode ter muita opção ainda pra essas escolhas. A gente comentou na primeira partida que a gente tem visto também a possibilidade de atiradores se deslocarem pelo mapa, não ficarem fixos em posições de atirador. Vamos ver se isso de fato vai ser escolhido do Krakabum, ou se eles vão trazer de novo essa questão de segurança e deixar nas mãos de Itan. É, zona de conforto um pouquinho, né? Caitlyn jogar por ali de novo. Mas o Fiddle, que tem sido utilizado muito como suporte, é um suporte que é escolhido pra empurrar, pra jogar pra frente o jogo. Junto com Caitlyn faz isso muito bem, então você vai estar batendo muito cedo na torre do seu adversário. Exatamente, né? Então vamos ver se vai fazer uma pressão total, porque combinaria demais, né? O Titã e o Oz trazendo Caitlyn e o Fiddle Seek pra pressão, pressão o tempo inteiro, o range muito grande. Mas a gente vê também agora a escolha muito, muito interessante ali de Alistar e Brandy. Rota inferior. E esse pode ir pra lá. Exatamente, Skit. Esse Alistar e Brandy pode ser a bot lane do Flamengo. E o Brandy é o carry da rota inferior, o Alistar, o suporte e olha, dá muito certo. Tá dando muito certo, pelo menos lá fora. O pessoal tá utilizando bastante, é muito dano desde o nível 2. Muito mesmo. E vem agora o Urgot para as mãos da equipe da Kabum, provavelmente para os antins e tá aí na estatística do Tinkedo. Participação de 68% nos abates, realmente é uma boa participação da sua equipe. É uma de 5.2 e um dano por minuto de 572. É um dos grandes nomes da equipe da Kabum. Chama bastante responsabilidade, ele gosta de trazer alguns campeões de dinâmica de dano, né? De locomoção rápida pelo mapa. Provavelmente ainda não teve o seu campeão revelado. E voltamos agora aos banimentos. Yasuo retirado. Yasuo mais uma vez aí aparecendo, dessa vez aparece sendo banido, no entanto. Tirar um campeão que ainda pode dar muito trabalho. A gente sabe que o Flamengo pode procurar ainda realmente esse carry da rota do meio. Alguém para colocar essa pressão, alguém para trazer talvez um dano físico pesado mesmo. E ele já foi banida e Yasuo também. Eles têm uma Camille, no entanto. Vamos ver o que ele existe no final. Tem Darius ainda disponível, pode ir para a rota do meio. Inclusive foi mostrado ali pela equipe do Flamengo. Eles cogitaram, né, antes de fazer essa escolha do Brandy. Mas por enquanto, voltamos aos banimentos. E a Karma agora é retirada, fechando os banos da equipe da Kabum. E o Xin Zhao tinha sido previamente retirado pela equipe do Flamengo. Então agora se preocupando bastante com a Selva. E o Trundle vem logo na sequência ali também sendo retirado da equipe da Kabum. São escolhas dinâmicas de entrada muito veloz e de aproximação fácil. Que poderia quebrar muito até agora desses campeões relativamente frágeis que o Flamengo trouxe. Com a exceção do Alistar. A Camille que faz uma rota muito boa, uma dupla com rota, muito boa, muito forte. Então pode até vir um suporte na rota do meio. E falando em suporte em rota do meio, Kayle aparece para a equipe da Kabum. Então, Kayle é a escolha da equipe da Kabum. Provavelmente indo para as mãos do Jinquedo. Vamos acompanhar se de fato vai ser essa distribuição. A rota inferior pode realmente ter sido definida já com aquela escolha de Caitlyn e também o Fiddlestick. Tudo é possível nesse meta, mas vamos observando aos pouquinhos. E o Orne, que a gente tanto falou que poderia ser uma grande escolha de teamfight, será a favor do Flamengo. Não tem mais ali o Brown. Ao que parece, não será também uma escolha da equipe da Kabum. O Brown está disponível, mas observando essa composição parece que não tem mais espaço para o Brown entrar. Pode ser que ele sim apareça, mas acho um pouco improvável. Por isso mesmo, o Orne encaixa muito bem. Que combo, Skit. Olha, um Orne lutando. A bola de fogo do Ultimate do Brand comendo em todo mundo. O Ultimato Hextech. Talia com bastante dano em área também para causar. O isolamento da parede do muro da Tesselam. E o final agora vem para coroar. Nunu, amigo. Já a gente fala porque está na hora de escutar o Flamengo. Nós vamos para os campos, nós pegamos os campos. É um foco nisso, ok? Nós não procuramos apenas o Skirmish, ok? Ok. E nós mudamos a mapa para a botlane, porque nós temos um bom setup para isso. E lembrem-se, eles não tem Lulu, então a compa é não boa. Nós podemos apenas focar no... tentar ajudar o bot, um pouco. E quando eu tenho a mobilidade, eu posso ajudar vocês. Discutindo os focos, onde você tem que focar, o que você tem que fazer nesse jogo. E agora é o momento de escutar a equipe da Kappa. Da que, velho? Não, o melhor bagulho que você pode fazer é startar no bot. Ah, eu tenho pressão também no top 6. Onde vocês quiserem startar, vocês vão fazer. Ó, ó, um bagulho importante desse jogo, sem zoar agora. A gente toma muita pressão no mid jungle, mas vocês dois nos... Os early level é muito forte nosso. Os early level é muito forte. É tentar botar no botão dos caras e não deixar eles invadir nós. Se vocês conseguirem fazer isso, mano... É, vai ter que tomar... Muito cuidado realmente aí a Kaboom nesse início de jogo. Porque assim, tudo bem. Os primeiros níveis, eles vão empurrar muito. Que tem Fiddle, a gente comentou. É pra empurrar, deixar o brand listado. O Barcelona vai deixar. É inegável, é inegável. Mas a partir do momento que tem nível 3, nível 4... Ah, e eles explodem. Uma Keita e um Fiddle. Tem que encaixar... Não só empurrar, só de verificar. Tem que encaixar o poke também. Pois é, eles precisam realmente ter bastante cuidado. Olhar essa rota inferior. O mid jungle, como já foi falado pela equipe da Kaboom, pode ter uma boa pressão por parte do Flamengo. Eles têm bastante dano pra causar. Uma Camille chega rápido. Tem um belo combo. Muito controle de terreno por parte da Thalia. Isso pode acontecer com certa facilidade. Então é um local pra ficar de olho. Mas o nível 6 da Kaboom também é muito impositivo. O ultimate da Kayle pra ganhar mais tempo. Resistência, fazer entrada. Poder fazer com que o Ranger ganhe mais espaço. Realmente as possibilidades são diversas. Kaboom e Flamengo vêm pra mais uma partida. Até agora Flamengo 1. Kaboom 0. Tá valendo mais um jogo. E agora aparecendo também aí no Nui Urgot. Que pode ser uma dupla. O Nunu fazer dupla com a Kayle também. O Urgot trocando de posição. O Ranger, o Zedito, eu ouviço, trocando um pouco de posição. Jisoo vai ter um pouquinho de trabalho nessa rota. Pois é. Vamos ver então como é que vai ficar tudo isso. Porque sim, como o Skit falou, o Ranger vai atuar na rota do topo. O Ranger vai trazer ali então o jogo com o Urgot. O Caçador é realmente o Nunu. Não se enganem pela posição dos jogadores e os campeões. Eles fizeram essa troca de mapa. E vamos ver como é que isso vai ser coordenado. Vai muito também pelo que o jogador tá mais à vontade. Se ele tá mais em dia com o Urgot. Deixa ele pra jogar. E muda a posição pro Nunu. Que vamos ser sinceros. Não tem ali muita complexidade. É mais a coordenação com o seu time. Pois é, realmente. Ele tem um consumir com o golpear. Que é um combo que deixa ele praticamente incontestável contra campos de selva. Quanto a dragões e barões. Claro, quando bem sincronizado com a sua equipe. É muito complicado você disputar tudo isso com o Nunu. Mas, como você falou, o Skit não é um campeão com muitos segredos. Com o que exige uma mecânica extremamente apurada. E essa escolha é bastante curiosa. Vou partir da Kabu invertendo os jogadores. Colocando em rotas diferentes com escolhas diferentes. Vamos ver se é isso que eles precisam pra vencer o Flamengo. E é engraçado de como é tudo quando a Kay apareceu. Da Kayle suporte. Que é o que tem aparecido. Kayle com Mastery. Kayle com Twitch. Você trabalha pro caçador. Mas aqui, essa Kayle é Carrie. É o Nunu pra buffar ela. E o poder de teamfight é enorme. Shrimp que já procura uma jogada na rota inferior. Mas Titã e o Austin tomando cuidado. Tanto que no início, quando essa Kayle apareceu. A coisa tem seriamente que ela poderia ir no meio com o Nunu aparecendo depois. É pra ter justamente essa pressão de Carrie pelo meio. Tentar oprimir qualquer que seja. Escolher o Flamengo pela rota do meio. Com toda a distância. Seja uma Caitlyn. Só que foi escolha de Kayle pra essa rota do meio. E realmente, o Titã acaba ficando com a Caitlyn na rota de baixo. E o Dinquedo que vai pegar o farm da rota. O farm da selva. O farm de tudo. É tudo pra ele nesse momento. Pra ele poder crescer. Pra ele poder tirar o máximo possível de itens. O mais rápido possível também. Mas é, o Flamengo tentou uma composição que lembra um pouco isso. Com aquele Brown e Graves que deu muito certo. Eles dominaram a partida. Então dá de ver a execução da Kabum. Eles também vão ter agora essa dupla passeando pelo mapa. Vamos ver qual vai ser a eficácia dessa escolha. Como é que eles vão estar impactantes. Porque o Stripper já tá na rota do topo. Ele tem um alto potencial de gank. Tem pings inclusive em cima dele. Porque tem essa sentinela que deu a visão da passagem do caçador. O Stripper também não pode ficar procurando só gank durante o jogo. Tem que tirar alguma coisa. Olha a rota inferior. Pressão do BRTT e do Ezra. É força. Blood garantido. O BRTT garante aquele grito. O Abate fica com o seu suporte. Mas o Skid tinha avisado. A pressão é enorme. Nível 2. Foi pra cima. Pegou incendiário. O Abate é imediato. O Azul não teve nem tempo de usar a exaustão. Pelo menos o Titã volta rápido. Porque o teleporte não vai perder muita experiência. Não vai perder muito farm. Mas tem que continuar a tomar cuidado. Que agora fica atrás da experiência do seu adversário. Pelo menos. Já tá abrindo um pouco mais de farm. Voltando o base BRTT e Ezra. Eles podem fazer de novo a jogada. Pois é. E o mais impressionante de tudo isso. É que acabou não tá conseguindo puxar. É uma rota pensando no push extremamente rápido. E eles não tão conseguindo avançar tanto assim. A equipe do Flamengo tá devolvendo basicamente na mesma medida. Quando a iniciação começou. Eles não estavam embaixo da torre ou pressionados. Eles estavam muito próximos ainda da distância de rota. E eu acho que é mais pelo ponto de... Se a gente for muito pra frente a gente morre. Tem isso também. Tem isso. Não posso pular tão longe assim não. Não posso chegar na torre do adversário que vai ficar complicado. E olha só comentar. A Kayle já apareceu no competitivo uma vez. Foi ontem na estreia da LCS Europa. Mas foi escolhida contra um adversário que é muito bom pra ela. Que é o Yasuo. Ela consegue se virar muito bem e passar pela parede de vento. É um counter praticamente. E não tava sendo buffada por Nunu não. Tava sendo... Trabalhando mais com o caçador mais agressivo que era a Camille. Pois é né. Foi um jogo realmente onde tivemos essas escolhas. Você viu Kayle no mid. A Trox também aparecendo. Então realmente não teve essa bonificação extra com foco tão grande. Talvez a Kabum se sinta bastante confortável devido ao desempenho do Jinkedo com a Kayle. Pode ser realmente uma maneira de deixar ela ainda mais forte. Porque além de todos os recursos tem o Perversangue né. E a gente sabe que isso pode ser bonificado tanto pra Kayle quanto pra Katelyn. Posteriormente de novo tentativa de entrada. Rota inferior com pressão total do Flamengo. O Titã amplamente focado. Olha o Shrimp. Na hora. Na hora. Boa a sentinela na Trimoita. Mesmo assim ainda pode rolar a eliminação. Se conseguir a movimentação pode rolar o abate. Continua com a pressão forçando mais um flash. Chega a Kabum a resgate agora. O Titã volta tentando devolver um pouco de dano pra cima do caçador do Flamengo. Mas tiram de novo mais feitiços da rota inferior. Dessa vez a Kabum não tem mais nada de feitiço na botlane. Não tem flash. Não tem exaustão. Não dá pra vacilar de novo. Errou o posicionamento mais uma vez. É abate. E olha quem tá dando volta. É o Shrimp ali na rota inferior procurando um dive. Pois é. E vai tentar fazer esse acompanhamento também por ali. O Goku invadindo a selva. Dificultando a vida da equipe da Kabum. Olha só o que ele faz. Enquanto que eles andam juntinhos. Mesmo assim o Goku não deixa que essa vida fique fácil. Ele se apresenta. Causa dano como a gente falou. A Thalia é uma campeã que tem muitos contores de terreno e muito dano em área. Com isso dá pra fazer um ótimo trabalho. Ele não se acua. O Goku vai pra cima e coloca a pressão. E sabe que não tem tanta iniciação. Você só tem que acertar muito bem o alcance. Porque se pegar a lentidão da Kay. Eu pego a lentidão do Nuno. Sim. E daí você não se mexe mais. Mas se você se mantiver no alcance máximo das duas habilidades. Fica tranquilo. E eles vão perder selva com uma dupla. Olha só agora. Eles vêm pra um bônus vermelho. Eles vêm tirar a experiência. Tirar tempo da equipe da Kabum. Deixam nas mãos agora do Shrimp. O Flamengo que foi a primeira equipe aqui no CBLOL que executou a composição dessa de mid jungle com intensidade. Com rotação dupla. Parece que sabe muito bem como responder a tudo isso. Eles não deixam a Kabum sincronizada da melhor forma possível. Então o tempo inteiro em cima. E não tem distanciamento não viu Skit. Agora sim. Consegue abrir os seus dois níveis à frente por ali. Tá tentando colocar toda essa pressão. Mesmo assim o foco vindo no todo pro Jinquero. Tentativa de entrada. Pressão pra cima do Urgot. Ainda pode ser eliminado por ali. O Shrimp tenta fazer essa entrada. Feito também a perseguição do Goku. E aí amigo. Diga. Tchau Ranger. Mais uma vez no vela rotação. Rota inferior. De novo pressão pra cima do Titã. Tudo pra cima dele. Já tem também foco em cima do Ezra aqui. Então tem nível 6. E olha só o Flamengo. Eles abrem um nível de vantagem nessa rota inferior. Daqui a pouco pegam nível 6. Não dá mais pra ficar. 58 a 33 de farm. Não dá pra farmar. Meu amigo. Se chega perto você morre. Não dá pra chegar pra farmar. É complicado. Então agora. Deve voltar à base a rota inferior do Flamengo. Pra quando tiver nível 6. Poder abusar do Burst. O Goku tá sem mana. Mas tem a segurança da torre. Não tem o que se preocupar. Não existe um Burst Damage direto dessa dupla. É um dano continuado. Então por isso mesmo. Ele não teve tanta preocupação assim. Vai voltar pra base. Ainda tinha Flash. Tinha Kurar. Tava extremamente seguro. Vai capitalizando. Acabou não consegue tirar recursos do Flamengo. Que foi um ponto importantíssimo. Que o Goku e o Shrimp fizeram. Na semana passada. Eles não só faziam muito bem a sua selva. Como eles entraram e tiraram muitos bônus. Muita experiência do outro lado. Aqui. Não tem disparada. Olha só os caçadores por ali. Juntamente também com seus midlaners. Nível 7 contra nível 7. Os caçadores 5 e 5. Não tem vantagem. Você seca o seu adversário. Você deixa ele sem jogar. E agora. Tita e Walsh. Eles não podem ficar um do ladinho do outro assim não. Quando o Brandy pegar nível 6. E olha. Falando nisso. Daqui a pouquinho. Ele já consegue. Tá aí nível 6 pra ele. Muito mais complicado. Muito mais difícil agora. Você realmente conseguir ficar na rota. Ainda mais que o Ezra agora. Tem a bota de mobilidade. A iniciação dele é muito mais forte. Muito mais rápida. E o Shrimp de novo. Parte inferior do mapa. O Ezra vai tirando a visão da equipe da Kabum. Porque ele dive provavelmente. Ele pode fazer esse papel. Ele pode se deslocar agora. Tanto pro meio. Quanto pra parte de baixo. Tem uma sentinela de controle da equipe da Kabum. Um pouquinho dentro da selva do Flamengo. Mas o Flamengo tá jogando na selva inimiga. Parece que eles têm a composição. De jungle mid com força. A equipe da Kabum agora. Suspeita de uma passagem da Camille. Agora sim eles têm essa visão. Porque ela tava por trás. Quatro jogadores do Flamengo muito próximos da rota inferior. O Goku já contribuiu pra um gank na rota do topo. Pode vir pro bot facilmente. E a Thalia não perde tempo com isso. Porque ela tá farmando o meio. Sai rapidamente pro meio ali do hill. E recua. Então ela vai fazendo muito do seu ritmo. Muito do seu jogo ainda. Enquanto isso... Ficou com o Shrimp. O Shrimp conseguiu no final das contas. Ainda mesmo disputando contra o golpear dos antins. Que foi utilizado. Garantir esse bônus. Então tira mais experiência. Eles invadem. Eles controlam. A equipe que acabou não tá conseguindo executar muito bem a proposta dessa composição. Que não sai do papel até esse momento. E vai cair torre. Não temos nem 10 minutos de partida ainda. Esquite. O Flamengo tá com o jogo extremamente acelerado. É muito pela pressão. Muito pelo que eles estão colocando no jogo. Você não pode chegar muito perto de uma rota que... De Brandlis. Que já tem vantagem. Que já conseguiu um abate. Que já conseguiu realmente pressionar o seu adversário. E você ainda tá querendo crescer com a Kayle. Mais uma vez. Kayle e Kayle. São dois campeões que precisam de alguns itens. E o Jisoo vem sozinho agora pro Engage. Ele não quer saber de ajuda de ninguém. Já consegue agora essa aproximação. Vai tendo a se distanciar agora o Ranger. Ele quer garantir por ali a vida suficiente pra ele garantir. Mas dando o suficiente pra chegar o Goku também. Mas não tinha o que fazer. Né. Faz o recuo o Ranger. Ele tem uma certa tranquilidade agora também na rota. É um campeão com defesa e vida. Né, este time. O Goku que não tinha parede pra rotacionar rápido. Então um pouquinho mais complicado. Mas ainda assim. A pressão muito forte do Arne. O Jisoo que no segundo desafiante foi conhecido pelos seus tanques. O Arne e o Saino principalmente. Ele mostrou muitos carries até agora no CBLOL. Mas o seu papel principal é nesse tipo de jogo. Pelo menos o que ele mostrou até hoje aqui no Brasil. Volta pra base então. Vai recuperar a sua vida. A sua mana. Utilizou muito dessa pressão também pra jogar o Ranger pra trás. E tentar colocar uma pressão natural já por ali. O Flamengo já se desloca. PRTT e ESA começam a rotação. Eles não precisam ficar presos agora na rota inferior. Já que não tem mais torres. Seria uma perda de tempo muito grande. Por isso mesmo eles vão começar a ser mais impactantes na partida. A partir desse momento. O Goku agora faz um breve recuo. Porque os Antins juntamente com o Jinkeiro tentavam fazer essa entrada. O Shrimp com a ajuda do seu companheiro. Vem trabalhando o Aralto. E acabou não vai acontecer não. O Flamengo vem pra mais um objetivo. Já tá com praticamente 3 mil de ouro à frente. Esse Aralto deve render mais uma torre. Pode ser uma torre na rota do meio. Já automaticamente utilizada. Até quem sabe. Pra tentar garantir esse espaço. O Shrimp recuperou muita vida nessa execução. E acabou ficando cada vez mais acuada. E o ponto que a composição do Flamengo. Por mais que não tenha um grande dano físico. Faz Barão fácil sim. Porque tem Brand. Brand dá dano por vida. Ele leva esses objetivos com certa tranquilidade. Enquanto quando é objetivo o dragão é iniciado. Pois é. E tem o Nunu. Dificuldade total. Agora pra equipe do Flamengo tentar fazer alguma coisa. Tanto que eles nem vão. Eles olham e falam. É. Não dá. Não dá. Então executado o dragão da montanha. Pra equipe da Kabum. Ponto importantíssimo. Pra eles continuarem ainda com o seu ritmo de partida. É. O Urgot se juntou a equipe. Né. Não consegue. Realmente acompanhar tanto assim do ritmo. O Kentling vai lá pra cima pra segurar. O Kentling que tem que tomar um certo cuidado. Tá chegando o Camille. O Jitsu tem o Uti daqui a pouco. O Titã tá sozinho. Pois é. Mas a Camille do Stream tá com pouca vida. Né. Então por isso mesmo vai voltar pra base. Não seria prudente fazer o entrar agora embaixo da torre contra o Titã. Por isso mesmo. Ele já vai ali ficando com uma certa segurança. O Jitsu já está de volta. A teleporta dele também tá disponível. Então pode ser uma mecânica que o Flamengo possa tentar usar. Ali pra tentar segurar a presença da Kabum em algum ponto. E tentar esses abates. Enquanto eles pressionam outra rota. Lembrando que eles têm esse ar alto. Então o Jitsu pode sim com certa tranquilidade. Manter o controle da parte de cima do mapa. Enquanto que o Flamengo abre o momento ali da Rota do Meio. É algo curioso pra essa Kayle Nunu late game. Que lembra que o Nunu aumenta a P também. Então ficarão pequenos absurdos o campeão se ele chegar nesse ponto. Mas acho que essa é a maior dificuldade da Kabum. Mais uma vez. Chegar num ponto bom pra sua composição. Potencial pra isso tem. A gente sabe disso. Os Antins já nível 7. O Shrimp nível 8. E apesar de todo aquele farm a mais. 147 a 115. O Goku tava igualado com o Andikero até poucos segundos atrás. Agora que ele passa um nível à frente. Como eu falei. Tá aí ó. Pressão do Jitsu no topo. Ele chama a atenção da Kabum. E desloca os jogadores pra lá. Pra abrir vantagem da Rota do Meio. E não pode rolar a eliminação aqui em cima. Conseguem esquivar muito bem. Um belo flash gasto do Titã. A chegada agora do Eza. Pode ter abate ainda. Tentou segurar os dois. Acabou não conseguindo. Mas Titã é evaporado. O Flamengo arma a jogada. Chama a atenção. Força o deslocamento. Leva a torre. E leva o abate. E vão levar a torre do topo também no ritmo. Vão conseguir mais um objetivo. Por enquanto o Dinkedo e o Zantins não acharam muita coisa. E o Flamengo acelerando. Achando ritmo. Achando jogadas. Achando objetivos. Como a gente comentou. Mais uma torre no topo. Lá embaixo o Orne já utilizou o teleporte pra segurar a torre. Que tava empurrando também o Urvote. O mapa é do Flamengo mais uma vez. Tá aí então. Linha primária de torres. No chão amigo. Acabou não tem mais defesa primária. Tem que recuar agora pra só ter dois. O Flamengo pode expandir o seu jogo. Colocar mais sentinelas. O Dinkedo começa a virar aquela metralhadora de ataques básicos. Causando dano interessantíssimo nessa partida. Ele que veio pra sabre de batalha. Velocidade de ataque. Dente de nesho. Acabou vai se fortalecendo. Eles sabem que esse momento da partida poderia ser realmente complicado. Como está sendo. O Flamengo de novo abre uma vantagem expressiva do início da partida. E de novo o Acabou tem que jogar com a paciência. Pelo menos tem o Ultimate da Kayle agora. Que contra o Burst que tem o Flamengo é muito bom. Você tem um Brand, uma Thalia. Todo mundo quer te matar num combo só. E o Ultimate da Kayle deve parar isso por um tempo. Mas ainda assim. Você tem até que uma sequência interessante. Os tempos de recarga da Thalia não são altos. Os tempos de recarga do Brand até que não são dos maiores. Somente o Ultimate. Que aí sim é complicado. Mas de resto ele consegue trabalhar numa teamfight um pouquinho mais longa. Daí então. O Flamengo agora tentando expandir o seu jogo. Já começando a fazer aquele trabalho de sentinelas. Como eu disse há pouco tempo atrás. A equipe da Kabum tem que estar muito atenta a tudo isso. Tentando dar o tracking na equipe adversária. Acaba não conseguindo. Eles precisam também tentar expandir esse jogo. Colocar esses sentinelas como eles estão fazendo. Do rio até a metade do mapa. Para ter a noção da movimentação inicial do Flamengo. E não só quando eles já estiverem dentro da sua própria selva. Não dá para... Se você reagir à composição do Flamengo. Eles estão do seu lado. Sim. Você tem que já se preparar. Recuar quando necessário. Mas o Flamengo sabe muito bem disso. E vai limpando à medida que avançam. Colocando mais sentinelas de controle. Estão controlando muito bem a área do Barão. Já com 14 minutos. A parte superior do mapa. Já está sendo toda controlada pelo time deles. Incrível realmente. Uma dinâmica muito mudada. Olha agora. Não conseguiu usar o combo. Porque na hora. Entrou o corvo do Oz. E deu silenciar. Então foi só a cabeçada. Esse é o ponto do Fido nesse jogo também. O silenciar vai ser fortíssimo. Contra uma composição que depende totalmente de suas habilidades. Se ele consegue acertar isso bem. Um aterrorizar no meio de uma teamfight. Num alvo correto. Numa Camille que foi para cima de todo mundo. Então pode ser muito útil o Oz ainda nessa partida. Sim. Pode realmente fazer uma grande diferença para a sua equipe. É necessário ali que a gente esteja em dia. Tanto com aterrorizar, tanto com o silenciar. Porque como você disse Skit. Essa composição do Flamengo depende de explosão de habilidades. E se você consegue o silenciar em área. Aquele combo rebater em todo mundo. O tempo que a Kabum ganha. Para lutar ou contra atacar numa teamfight. Pode mudar a história da partida. Toda certeza Chepe. Você pode quebrar uma iniciação do Flamengo do nada. Com o E do Fido 6. Somente isso. Então tem que ficar em dia. Tem que ficar atento. O Flamengo também tem que ficar ligado nisso. Tentar quem sabe até tirar o Fido rapidamente de uma jogada. Não é o melhor foco. Claro, eles precisam eliminar esses carries do Titã. E principalmente o Dinkedo. Que está se fortalecendo muito na partida. Mas o Oz é um elemento vital para tudo isso dar certo. E a diferença de ouro. Kayle está na frente. Mas que bom que ela está na frente. Que tem duas rotas indo para ela. Tem que estar na frente mesmo. Mas o resto do time tem uma grande diferença. Nossa, quase 2 mil de ouro por rota. Realmente é esmagador. Uma situação bem complexa. O Flamengo tem uma vantagem. Que vai se construindo cada vez mais ampla nessa partida. Eles não tem dragões ainda no jogo. O primeiro dragão foi um dragão da montanha. Que fica nas mãos da Kabum. A gente tinha destacado já esse grande ponto de controle de selva. Que o NU pode ter nesses objetivos neutros. O próximo é um dragão das nuvens. Lembrando que foi esse dragão das nuvens. Que possibilitou o Flamengo no jogo passado. Executar melhor o seu jogo de rotação e domínio. Como eles tentam mais uma vez nessa partida. E eles estão movimentando muito mais uma vez. Isso não tem teleporte. Se o Flamengo tem que estar alguma coisa desse lado do mapa. Enquanto o Ranger tem. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa dinâmica de iniciação. A gente sabe também que se eles iniciarem e não tiver a Kayle por perto. Provavelmente é iniciar em um alvo que será morto. Sim, sim. A equipe da Kabum precisa estar sempre juntinha por ali. Não dá pra vacilar em nenhum momento. Então você resumiu bastante. Com o Jinkedo participando. A Kabum pode ter chances. Sem o Jinkedo na batalha. Pode recuar. Não tem contra-ataque. O Flamengo tem uma composição que está muito à frente. Em termos de dano. Em termos de explosão. Eficiência. O Oza agora pode ser pego. O ultimato. O Hextech. Acabei de falar. Com o Jinkedo. Tem chance. Sem o Jinkedo. Diga tchau, amigo. E pode ter muito mais aí na sequência. O Titã sendo alvejado. Pulverizar pra cima dele. E ele é pulverizado na sequência. E olha que o BRTT queria o abate. Não pegou nem assistência. Gastou o Flash pra gastar todo o seu combo. Não pegou nada. Essa jogou muito bem, né? Esperou o Flash do Titã. Tava ali. E o último segundo ele não gastou. Ele também não conseguiu iniciação. E agora mais uma torre pro Flamengo. E é T2 agora. Flamengo começando a entrar em profundidade. No território da equipe da Kabum. Que não consegue a reação. A pior situação possível foi instaurada. Eles andaram sozinhos. Sem a proteção da sua composição. Que é o único ponto que pode funcionar nessa partida. Eles precisam aproveitar do combo. De aterrorizar, silenciar e invulnerabilidade. Que dá ali o Oz juntamente com a Cale. Se eles não aproveitarem disso, não tem jeito. O Flamengo vai atropelar. E ainda assim tem outras grandes complicações. Você não pode agrupar contra o Brand de jeito nenhum. Sim. Senão ele vai limpar seu time inteiro só com o teammate. Ainda mais que ele tá na frente. É uma tifa de complicado quando você tá tão atrás assim. Parece que tentou um ult ali. Não. Foi só tentar recuperar a vida o Fiddle pra ver se conseguia. Mas não deu. E tá aqui na BRTT. Tancando o torre. Flechou. E não deu tempo nem de enxergar a habilidade. Pois é, não conseguiu utilizar nada ali pra cima do Titã. No fim das contas, 5 a 0 pro equipe do Flamengo. Que vem pro Dragão das Nuvens agora. Aquele dragão que a gente frisava ser muito importante. Shrimp na execução solo. Não precisa dos seus companheiros. Olha como o Flamengo avançou o jogo. Olha as entidades em profundidade. Na passagem. Perto da saída da torre T3 de equipe da Kabu na parte de cima do mapa. Acabou muito arcoado em seu território. E aquilo. Sem possibilidades de sair. A movimentação agora, só em conjunto. Porque se alguém é pego fora do caminho. Tem Camille pra segurar. Tem o Goku, o BRTT com atordoamento. O Eza, o Jisoo. Todo mundo no Flamengo tem controle de grupo automático pra parar e eliminar alguém. Todo mundo tem pelo menos uma forma de controle. Alguns tem muito mais. Então realmente é complicado. Você tem que estar em dia do seu posicionamento. Chuva de canivete completa pro Titã. Mas chefe. É o primeiro item dele com 19 minutos de jogo. Tá passando pro segundo. O Neto já tirou uma adaga. Mas é só isso até agora. O Jisoo pode ser pego. Tem muita gente chegando. Pois é. Encontrou o Ranger por ali. Pegando um pouco mais de tempo. Ele quer aproximação. Ultimate do Ozan. Eu acho que não dá pra ele sair com vida. E tá lá. Tentou sair. Mas no limite. Fisgado pelo Ranger. Que garante o primeiro abate da Kabu. Consegue. É um pick-off importante. Finalmente encontrando alguma coisa. Aproveitando que era um Warn muito avançado. Então não tem muita mobilidade. E a partir do momento que o Urgot joga ele pra trás. Já tá ali o Oz. Bom ultimate aterrorizar. E aí sim. O finalizar do Urgot é muito forte. Principalmente contra tanques. Pois é. Conseguiu ali então esse primeiro abate. A equipe da Kabu. Um tempo pra respirar. Fez coisas parecidas no jogo passado. Conseguiu alguns pick-offs. Que foram realmente ali as chamas de esperança. Que tinha a equipe da Kabu. Pra tentar revir a volta. Aparece a primeira fagulha agora. Vamos ver se a Kabu consegue essa execução. Ou será executada agora pelo Goku. Com quase metade de vida do Zantin. Tirada com velocidade. Até retorna pra Trimoita. Tira agora um pouco de visão. De pressão da equipe do Flamengo. E vai esperando o retorno do seu companheiro. Pra voltar ali a se espalhar pelo mapa. De novo. Eles tentam fazer aquela pressão nas três rotas ao mesmo tempo. Dessa vez a Kabu consegue administrar um pouco mais todo esse ritmo. Ainda tem as suas torres tier 2. Mas o Flamengo o tempo inteiro. 1-3-1. Espalhando. Colocando pressão. Dinâmica. O Chimp agora foi tentado ali. Ser caçado pela equipe da Kabu. Mas ele conseguiu sair. O Chimp como um caçador com muita mobilidade. Pode ir mais longe até. Colocar uma visão melhor na selva adversária. Enquanto se comentou. Muito bem, chefe. Os dois lados. Sempre um 3-1. Alguém empurrando. Pra manter do rio pra frente. Acho que é o ponto mais importante. Você conseguir uma teamfight. Conseguir um objetivo. Você capitaliza muito melhor. Você leva uma, duas torres. Você leva um varão e uma torre. Você não fica só com alguma coisinha. Só o que sobrou. Ou no caso da Kabu. Muitas vezes você consegue o abate. E não leva nada. Porque você só pode empurrar. Sim. Só pode tentar tirar um pouco da pressão. Estabelecida pelo Flamengo. A Kabu se defende. É o que está fazendo agora nesse momento. Não tem muito mais o que possa fazer. Vamos ser justos também. O Chimp e o Flamengo está manipulando muito bem o mapa. Sempre deixando a pressão a seu favor. Empurra o topo. Empurra o meio. A parte inferior. Deixa as sentinelas. Então o mapa está setado para o Flamengo trabalhar. No momento que eles conseguirem a vantagem. Eles escolhem qual é o bônus. Se é dragão. Se é barão. Se eles vão levar uma torre. Já a Kabu se venceram a batalha. Eles só podem fazer eles se defender. Tentar ali. Tirar pressão no mapa deles. Agora para eles. É realmente procurar essa batalha. A gente comentou uma composição que escala relativamente bem. Escala muito bem. Porque você tem uma Kay ou um Nunu. Você está ali para esses dois carregarem. O Titã vai ser o apoio para eles também. Velocidade demais para o Jinkedo. Está metralhadora ali. De realmente. Espadadas por acima dos seus adversários. O Flamengo ainda não enfrentou o Jinkedo. Depois desse fortalecimento. Só conseguiu alguns abates isolados. Então estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Caso o Flamengo venha para a batalha 5 contra 5. Também pode não ser a melhor escolha possível. A não ser que eles encaixem realmente um grande combo. Para tentar dizimar a equipe da Kabu com velocidade. Você vê que o Flamengo não está buscando essas batalhas frontais. O tempo inteiro. Eles invadem. Principalmente com o Dream. Porque tem alta mobilidade. Deixam o Sentinela. Recuam. Eles estão tentando pegar a Kabu no contrapé. Se eles têm informação. Eles juntam e eliminam. Eles não vão para o 5 contra 5. Eles estão querendo recuperar a visão que eles perderam. Com o pick-off do Jisoo agora há pouco. E olha no topo. Está aí como eu falei. Exatamente o que eles fazem. Quando eles conseguem uma brecha. Eles fazem a entrada para a eliminação. Forçam agora o Flash do Ranger. Tenta a perseguição ainda com o Jisoo. O Trippin vai em profundidade. E garante o abate. Essa chega na cobertura também. Abate debaixo da Tier 2. Forçando muito longe. Mas ainda assim foi o suficiente. Rotação agora para a rota do meio. E lá embaixo continua a pressão. Esse modo desoperante. Esse tipo de decisão no Flamengo. Estava muito claro. A gente falou que tinha 1 segundo o Skit. Eles só vão atacar. Quando eles estiverem em visão. E a equipe da Kabu estiver separada. Eles não estão indo para cima. Entra a visão. Recua. Entra a informação. Recua. E quando eles conseguem qualquer espaço. Qualquer brecha. Onde eles conseguem fazer o engage veloz. Eles vão. Os 5 jogadores tem controle de grupo. Os 5 jogadores tem mecânica adequada. Para conseguir abates com a velocidade. E está funcionando perfeitamente bem. Dois jogos onde a Kabu faz uma composição. Que precisa escalar. Que precisa de tempo. Que precisa segurar o early game. E são dois jogos onde eles perdem o controle. E ficam sem ritmo nenhum. Não conseguem virar em cima do time adversário. Não conseguem controlar a visão. Controlar a rota. Controlar a pressão. Pelo menos dessa vez. Eles escalam muito melhor. Vamos ver se eles chegam nesse ponto. Tentou ganhar visão a equipe da Kabu. O Flamengo automaticamente recuou. A Kabu ainda não sabe. Se eles ainda estão por lá. Agora sim. Eles acabam botando a sentinela de controle. Descobrem que o Barão ainda está seguro. Mas tirou o teleportar do Ranger. Já é uma mecânica importante. Que pode faltar na equipe da Kabu. Eles claro. Vão tirar a sentinela de controle. Tirar a informação da equipe do Flamengo. A Kabu vai ficando em uma situação cada vez mais crítica. Como você falou. Esquite. Optaram duas vezes seguidas. Por composição de escalar. E a gente vive o momento do jogo. A gente vive o momento do League of Legends. Onde a pressão inicial. As equipes que conseguem logo de cara. Sair a frente. É difícil perder. Você optar por uma composição. De late game desse jeito. É bastante arriscado. E foi muito inteligente. A escolha da Thalia no meio. Porque ela tem. Tudo bem. Não é mais a grande dominadora do meio. Mas ela sabia que ela ficaria sozinha. Não está disputando pressão com ninguém. Vai perder para uma dupla de mid jungle. Então o que ela faz. Farma. E leva a pressão para as suas laterais. Nesse caso ela levou para o topo. Conseguindo a Bat. Virando um pouco mais. Abrangendo o jogo da sua equipe. E com isso. Acelerando a partida. Mais uma vez. Conseguindo vantagens. E nesse ritmo. O Kaboom vai ficar para trás. Jizu. Olha só. Agora de novo. O Picoff pode ser para cima dele. Garante agora esse afastamento. Mas se a gente não. Logo na sequência. Afasta o Flash. Consegue sair de pé. Perde o recurso. Mas a Kaboom também vai ganhar agora mais um. Eles garantem o seu segundo dragão da partida. Um dragão das nuvens. Já vai ter ali. Quase o seu horizonte flamejante. O Flame Horizon. O Jinquedo para cima do Goku. Mas já era de se esperar. Afinal de contas. Ele está ganhando o recurso de duas rotas. Porque tem oito de farm. Não tem muito. Mas ele está com a moeda antiga. Tem oito de suporte. Ele está contando para ele. Está deixando tudo para ser companheiro. O objetivo é esse. É o objetivo. Ele deveria ter até mais nesse ponto do jogo. Não. Vinte e cinco minutos. Trezeito e pouco. Está bom. Está excelente para ele. Está mantendo um bom ritmo. Agora é a questão do impacto da Teamfighter. A gente já viu. Já teve um exemplo nessa temporada. Na LCK. De um Mastery. Que quando chegou nesse ponto. Ganhou um jogo só. Ganhou um jogozinho. Sim. Mas ele estava com um Tark. Também dá muito mais tempo. Só que aqui eu tenho aproveitado na granidade. E de novo. Tentativa de pressão. Agora para cima do Titã. Já força o flash. Já é importante. Tira essa mecânica defensiva. Que vai ter o atirador da equipe da Kabum. Equipe do Flamengo. Então buscando se aproximar com tranquilidade. Vai na velocidade adequada. Já limpou o topo. Limpou a rota inferior. Só tem T2 do meio agora. Equipe da Kabum. Tentando ganhar um pouco de informação. Também como dá. Aproveitando as moitas. As passagens. Porque qualquer passinho a mais. Uma eliminação extremamente veloz. Olha a visão avançada do Flamengo. Eles tem visão em todas as passagens de moita. Em todas as passagens de rota. Então não permite que a Kabum. Avance para colocar visão. É um jogo muito arriscado. Mas mais uma vez. Do ponto positivo da Kabum. É que eles não estão entregando nada gigante. Nesse momento. Eles estão segurando. A última vez eles erraram uma vez. Perderam uma teamfight barão em jogo. Mas até aqui. Eles vão conseguindo travar mais uma vez a partida. Até quem sabe chegar no ponto de itens que eles precisam. Vamos ver se eles não tem mais uma. Aquela teamfight horrível. Aparecendo mais uma vez. Porque o Flamengo travou. Parou. Também não está achando mais nada. Pois é. Porque o Flamengo não quer lutar direto. Eles sabem que o Jinkedo é uma ameaça absurda. Então o Flamengo vai ficar nessa. De esperar um aumento de batalha adequado. A Kabum me parece que forçar o 5 contra 5. Parece que eles estão confiantes na batalha. Eles sabem da execução do barão. Está aí então. O Goku vai tentar isolar todo mundo dentro daquele covil. Vai tentar fazer. Olha o Daniária. A Kabum consegue o barão. Mas vai sendo obliterada. Caiu um. Caiu dois. Já consegue o double. Vem mais uma sequência agora. Também tem double kill para o Rager. A Kabum é caindo aos pouquinhos. Já está garantindo a perseguição. Ficou dentro do covil. Agora o Gote. Consegue o abate. O Dissou. A Kabum garante o barão. Perde três jogadores. Conquista dois abates. Pode ter sido bom para eles. Com certeza. Saiu com o barão. Saiu com o buff. E só um abate é menos. Tudo bem. Queria forçar o 5 contra 5. Não sei se no barão contra o Brand foi a melhor escolha. Mas ainda assim saíram tecnicamente na frente com o buff. Vão perder essa torre. Mas logo em seguida podem travar de novo o mapa. Recuperar muito das rotas. Recuperar muito do espaço. E ter mais tempo para essa Kayu ficar ainda maior. Uma ótima decisão da Kabum. Vamos acompanhar de novo. O Goku isola todo mundo dentro do covil. E aí o BRT fala. Ok. Volta. Não tinha muito o que fazer. Aí o ult do Brand faz a festa. Pula em todo mundo. Consegue um bom dano. Mas olha a Kayu ali. Olha ela dando dano. Curioso que ela não conseguiu. Não fez nem um dano nesse jogo. Então é na... O dano em área doer mesmo. Da habilidade dela. Mas está sendo o suficiente na partida. Conseguiu um double kill o Ranger. Conseguiu um double kill também o BRTT. O Titã não participou da batalha. Porque ele foi para trás do covil. Não teve alcance. Então com isso ele não pôde contribuir. Com todo o dano causado pela equipe da Kabum. Ele optou por permanecer de pé e preservar o bônus. Do que tentar ser eficiente. E poder ter sido amplamente focado e eliminado com a velocidade. Então a Kabum consegue deixar ali o bônus de varão nas mãos do Titã. E também nas mãos do seu companheiro. Ali o Oz. E acabou também conseguindo sair. Na verdade na mão do Jinkedo que conseguiu sair com vida. É. Jinkedo e Titã saem com buff. Acho que dois campeões excelentes. E vai empurrar né. Exato. Os jogadores que vão estar ali na frente para conseguir empurrar. Talvez o Urgot seria interessante também ter ficado com isso. Mas se ele está ali com um espaço criado pelo menos. Pelo buff no meio. De toda a pressão que teve por lá. Ele consegue empurrar aqui na roda interior. É. Tá aí então a Kabum correndo atrás do prejuízo. Uma decisão excelente no momento da partida. Era o único ponto que eles poderiam tentar agora. Forçar aquela batalha 5 contra 5. Que o Flamengo estava correndo desesperadamente. E valeu a pena. Mas olha só o Flamengo agora. O Goku isola todo mundo. Uma bela parede. Vai estar todo mundo muito longe. Eles querem fazer isso para ganhar tempo. Para forçar a equipe da Kabum a ficar próxima. Mas ali naquela parte do Jinkedo se aproximando. Jinkedo garante a visão. Pode tentar o flanco. Mas pode ser eliminado rapidamente. Por isso ele não vai para cima. O Flamengo gasta o teammate do Goku. Tenta ganhar o tempo de aproximação. Mas eles estavam muito distantes. Perdem duas torres. Perdem espaço. E a gente já vê que é um jogo diferente. Pois é. Você vê que o Flamengo agora está tomando muito mais cuidado. Quando inicia. Como vai para cima. Como você vai kaitar essa keia. Como você segura esse monstro. Vai ser muito complicado. Eles começaram muito bem. O ritmo estava excelente. Mas agora é realmente difícil. Você achar uma iniciação. Que seja limpa o suficiente para derrubar o Jinkedo. É meus amigos. Tudo pode acontecer nessa partida. Kabum sofreu. Penou. Foi alvejada. Oprimida. Coada a partida inteira. Mas o Jinkedo agora vira a arma secreta. A equipe da Kabum sabe do momento. Sabe que esse balão de Barão. Claro. Não foi para chegar na base. Mas foi para ganhar muito tempo. E muito recurso. O Barão vai acabando nesse momento. A equipe da Kabum vai usar ele para voltar para a base com velocidade. Mas o Flamengo agora enfrenta uma séria ameaça. A Kabum está viva. Muito viva. Quem sabe até dominando um pouquinho. Nesse que a gente luta. De você ter a vantagem. De você ter o domínio da chamada. De falar. Queremos brigar. A gente vai escolher quando a gente quer brigar. Isso é muito importante. E quando você tem uma composição como eles têm. De você poder ter esse tipo de controle de divisão. E poder ter esse tipo de chamada em grandes objetivos. Rabadon nas mãos do Jinkedo agora. Então fechando três itens importantíssimos. O quarto também. Porque é o item da selva que dá velocidade de ataque. Então realmente o Jinkedo está no ponto. O Jinkedo está como precisa. É tudo que a Kabum agora quer. É achar uma batalha no 5 contra 5 para tentar brilhar. Já foi bastante efetiva na última vez. Conseguiu ficar com o bônus de Barão. Será que agora? Será que vem luta? Teleporte. Teleporte chegando do Urgot atrás de todo mundo. Mas se ele consegue iniciar bem. Quem que ele vai pegar? Jizu também está ali escondido. Pois é. Está todo mundo só esperando. Quem vai comprar essa iniciação agora. A gente pega o lateral. Tentativa de entrada do Oz. Pode ser para definir o jogo agora. Podia cabeçado logo na sequência. Levantando o time inteiro. Ganhou pressão. Olha o Goku. Na backline. O Jinkedo está para cima dele. Já ganhou de um flash defensivo. Agora acaba sendo eliminado. Caiu para cada lado. Olha só. Agora foi embora. O Jinkedo não tem arma secreta. Últimamente no RTT. Já consegue fazer aquela limpa. Consegue um bom caixa. Agora o Titã. E persegue sua equipe no Flamengo. Ele sabe quem pode definir o jogo. Não pode deixar voltar para a base. Tenta voltar agora também. O Zentins teleportar. Cancelado. Evaporado. O Titã vai embora. Kaboom. Goku. O que você fez nessa teamfight? Que jogada preliminar o Jinkedo. A gente comentou. Seria algo muito bem executado. Algo muito limpo para tirar o Jinkedo logo no início. E o Goku encontrou. Na backline. O combo completo. Força o ultimate. Ele cai. Mas leva junto a grande ameaça da Kaboom. E com isso o Flamengo quer ir direto para a base adversária. Que decisão. Falou tudo o Skit. Um belo flanco. Uma bela contra-iniciação. O plano inicial era entrar com o Oz. E a sequência vir da Kaboom. Mas o Flamengo entendeu muito bem. Focou quem precisava. Quebrou o ritmo da equipe da Kaboom. Invade a base. Já leva a inibidor. Vai cair também o Domeo. O que parece são super minions duplamente na partida agora. A Kaboom com pressão total em cima deles. Tem barão daqui a 1 minuto e 27 segundos. E o Flamengo brilha na teamfight. A teamfight está aí. E o Goku mais uma vez colocou a parede. O Oz inicia. E ele vai para a backline. Ele pula a parede. No cantinho. Encontro de que o Oz inicia. O combo dos dois foi lindo de se ver. Enquanto a iniciação que a gente havia comentado do Ranger na backline. Falou que está chegando. Será que ele consegue fazer alguma coisa? Ficou isolado. Porque o Tio do Jisoo não deixou ninguém chegar perto. Daí você tem que tomar cuidado com o dano do BRTT também. Você tem que se separar. Tiveram que recuar. E no fim sobrou uma tentativa de teleporte do Titã que não seria muito frutífera. Pois é. Foi frustrada no final e ali morreu para os minions até o Oz essa perseguição. O Flamengo enquanto acompanhava o replay. Levou o dragão da montanha. Tem agora a parte do meio e a parte inferior do mapa liberadas. O Flamengo com pressão total em jogo. Barão nascendo daqui a 37 segundos. Com certeza devem esperar o nascimento desse barão. Para aí sim tentar forçar a luta e acabar com o jogo. Mas assim acabou ainda tem uma boa luta. Tentativa de chegar no BRTT meu amigo. Diga tchau. O BRTT avançado demais não teve chances. Eu ia comentar que ainda tem uma boa luta acabou. Eles erraram na execução. O Jinkedo foi pego cedo. O Goku e o Ezra jogaram bem demais. Mas ainda existe a teamfight que estava lá da última vez. E olha a hora que o BRTT morreu. Na hora do barão Skit. Na pior hora possível para o Flamengo. E a melhor hora possível para Kabum. Eles tem a vantagem numérica. O Flamengo tem uma ausência de dano massivo. Parece que eles nem vão tentar nada. Não tem como lutar eles 5 contra 4. Não vale a pena lutar eles 5 contra 4. Você pode entregar ainda mais. E daí você perde mais uma teamfight. E você não consegue fazer nada. Você vai perder mais torres, inibidor. Quem sabe até. E encontrou um. O Shripp. O Shripp impede o retorno do Ranger. Última. O Hextech. Pressão para cima dele. Cai de um lado. Cai do outro. Que jogada. O Shripp sabia que ele queria só um. Eu estou esperando aquele que apertou bem um pouquinho tarde. Estou esperando aquele ali que segurou a volta. Eu vou falar. Vou fazer a defesa. E fez. Achou o Ranger. Encontrou um. Dá tempo demais isso para o Flamengo. Porque agora não tem a linha de frente. O Urgot para iniciar. E vou ter que contar com uma iniciação perfeita do Oscar. Se eles quiserem brigar. Pois é. Agora esse tempo é vital. 32 segundos para o Flamengo tentar trabalhar alguma coisa. O BRTT está de volta. Tudo bem. O bônus de Barão. Dá uma sobrevida espetacular para Kabum. Iniciação do Goku para separar. Eles querem liberar a última T3. Não tem o que Kabum possa fazer. O Jinqueiro está isolado. Eles vão para cima dele para forçar esse flash. É o mínimo que eles querem. Essa é a vez que acontece. Um awesome para contra a iniciação. Utilização do Zonya. E só. Agora o Jinqueiro perde o alcance. Já tem um abate. Agora é garantido. Aprestando ele logo na sequência. Para jogar ele para cima. Acabando conseguindo a devolução. Já tem o primeiro abate. O Jinqueiro ainda pode ser focado. Vai tentando limpar todo mundo. Disso está de pé. Consegue neutralizar o Shrimp. O Jinqueiro segura a batalha. Se perder um pouco no controle do Jinqueiro. Em quem vai para cima dele. O Titã já começa a machucar também. Já está indo para o seu terceiro item. Começa a encaixar um pouco do seu dano. Tem espaço para isso. Goku também ficou isolado. Demorou demais para entrar na teamfight. E com isso o Jinqueiro mostra o porquê. Essa Kayle é tão temida. E deve ser temida daqui até o fim do jogo. É meus amigos. Segura esse coração aí. Porque o jogo não está definido. O Flamengo vem com pressão total. Mas a Kabum se segura. Se fecha. Tentando fazer o milagre. Está aí de novo. Repetição da jogada. Até aqui é excelente. Forçaram o flash dela. Mataram o Oss. E o Ezra jogou a Kayle para longe. Matou o Oss. Todo mundo recua. E poderia ir levando aos poucos o Inibidor. Mas no momento que ela consegue surtar. Isso apareceu. A Kayle e o Alistair desapareceram. Não conseguiam fazer absolutamente nada. O Ultimate do Branch também não pegou muito bem. Só foram salvos. Porque o Goku ainda encaixou o combo. E matou ela no fim. Pois é. Conseguiu a explosão de dano. Ele garante o Triple Kill. O Jinqueiro. Mas eliminado logo na sequência. O Goku dá aquela respirada ali para a equipe do Flamengo. Que conseguiu levar a T3. O Inibidor ainda está de pé. Ele não foi destruído. Não teremos dois Super Minions por rota. Mas mesmo assim. A pressão ainda é boa para o Flamengo. A limpeza é muito rápida por parte da Kabum. Tem um minuto de bônus de Barão. Completamente defensivo. Não dá para avançar nesse momento. Eles têm uma pressão muito grande em cima deles. E daqui a pouquinho. Tem Dragão Ancião em jogo. Mais um bônus que pode definir a partida. Eu já ouvi uma tática contra esse tipo de escolha quando você tem Camille no time. Que é que você vai sacrificar ela. Mas o que você faz? Você pega a Camille e faz Zonias. Você ulta a Kayle das Zonias. É o tempo do Ultimate. Você força o Ultimate da Kayle. Ulta ela e força o Ultimate da Kayle das Zonias. Ela não pode sair do Ultimate Hackstack. Não pode sair do Ultimate Hackstack. Você fica lá. Ela fica isolada. Você tirou a Kayle da Teamfight. Pode ser realmente uma grande estratégia. Vamos ver se o Flamengo tem esse feeling aí. Se eles vão ter essa sacada. A Zona é um item caro. Então ele só está com um slot agora. Que seria justamente o slot dele. Mas a composição do item. Ele poderia trazer logo um cronômetro. Para tentar fazer uma primeira jogada. E depois talvez fazer uma sequência. Mas talvez nem precise. Porque se ele conseguir já com o cronômetro isolar. Que aí ele só devia ser um jogo. De novo isolamento da equipe da Kabum. Vai inibidor. Agora sim. Mais um no chão. Já voltaram os dois da rota do meio. E também da rota inferior. A equipe da Kabum ganha um pouco mais de tempo. E agora Flamengo. Qual a decisão? Olha. Pode ser de iniciar. Levar esses dois inibidores. Estão procurando novamente. Sempre a Kayle. Sempre o controle dela. Range já foi muito pouco. Não é pego. E daí. Teria início a uma Teamfight. Pois é. A linha está na aproximação. O Shrimp estava isoladíssimo. O Shrimp estava na linha de frente. Copa-corpo com o Nunu. Recebe até um pouco de dano. É obrigado a fazer aquele retorno. A situação do Flamengo. Vai ficando um pouco mais tensa. Eles sabem que sim. Estão muito fortes. Mas do outro lado tem muita defesa. Muita proteção. Para cima do Jinkedo. Tem Solari a seu favor. Ele tem uma composição que vai fechar qualquer tipo de entrada. Aterrorizar. Silenciar. Tem a parede de corpo que pode fazer também o Ranger. Com ali o seu avanço. E com a jogada para trás. Então são muitas opções. O Titã começa a machucar demais agora também. Então a composição da Kabum. Achou seu tempo. Agora executar. Perfeito. Vamos ver se eles conseguem essa execução. A possibilidade é claríssima. Ela existe e está viva. Olha só agora a situação. O Shrimp poderia ter sido alvejado. Acaba não conseguindo. Garante somente lentidão. Kabum tendo a avançar em cima no Jissu. O Zantins vai tentando segurar ele o máximo que pode. Chegada do Titã agora. Vem com todo o seu dano. A velocidade também na guarda. Vai tentar o Jissu voltar com a contabilidade. Garante agora também o isolamento do Jinkedo. Ele não pode entrar na luta por enquanto. Vai estourando de lado para o outro. Agora sim ganhou seu time. Avança o Shrimp para cima dele. O último a Tech Stack vai garantir eliminação. Já consegue a sua primeira. Acabou o seu tempo. O Titã também garante o abate até agora. Dois para um lado. Um para o outro. Consegue virar. Mas já foi o ultimate do Jinkedo. Não tem mais esse recurso. Não tem mais essa defesa. Ranger pela lateral com pouca vida. E Goku dando a volta de novo. E agora o ultimate do Goku. Isolou o Jinkedo. Isolou o Jinkedo. Presta para cima dele. Mesmo assim o prende corta o Zantins. Já tem o Dragão. Assim o avôo da equipe da Kabum. O Titã ainda de pé. O Flamengo. Situação crítica pode ser eliminado. Flamengo tendo a bater retirado. O RTT ficando para trás isolado. Não tem lentidão para cima dele. O bônus é de novo da Kabum. O Titã saiu vivo com nada de HP. Por muito pouco também. Goku não consegue mais um abate. Ele está tentando salvar. Encontrar esses pick-offs. No meio da teamfight. Separando o time da Kabum. Mas não é o suficiente. Chegando no late game. Quando você tem um DPS constante. Muito maior. Porém o caso da Kabum. Fica complicado para a composição de burst. Pois é meus amigos. A Kabum consegue um bônus vital. Para a sua composição. Eles querem batalha. É isso que essa composição faz tão bem. E eles tem agora Dragão e Uncião. Com dois bônus acumulados. Tudo bem. O tempo é mais curto do que um barão. Mas dá para trabalhar. A pressão na base não está mais tão intensa. Só tem agora a rota do topo. Liberando os super mínimos. Meio e parte inferior foi empurrada. Olha onde tem uns mínimos da Kabum lá embaixo. Aqui pelo meio é o Ranger que conduz. Então. Não existe vantagem. Não existe nada nesse jogo que dê. A algum lado uma potência maior. Agora é uma questão de decisões. Da maneira como vai ser executada essa proposta. E como as equipes vão conseguir triunfar em cima da outra. Eu diria que a Kabum tem a execução mais fácil. Que é clicar no seu adversário. É simplesmente ter o DPS constante e deixar eles vivos. Mas ainda o Flamengo tem a opção de um combo. Se pegar todo mundo. Um bom flanco do Goku. A gente sabe que essa Atalia está explodindo um alvo único. Se encontrá-lo. Então o Titã. De Enquedo. Cai muito fácil e muito rápido. Se a Atalia acha um caminho. Ou se até mesmo o BRTT. O Brand acha alguém. Pois é. Momentos agora. Onde a equipe da Kabum tenta encontrar o melhor espaço de Teamfighter. O Shrimp. Encontrou o Ranger por ali. No um contra um. Ele ainda pode ser abatido. Pressão para cima total do seu adversário. Será que ele vai conseguir? Entra agora o Ice na manga. Abatido. O Shrimp leva o Ranger. E isola a equipe da Kabum. Que se desloca em peso para a parte de baixo. Por isso eles vêm para o Barão. E agora. Será que consegue brilhar os Antins? Ele que não é caçador de ofício. Mas tem o golpear. Tem o consumir. A equipe do Flamengo sabendo disso. Já abandona o covil do Barão. Mas olha o que está fazendo o Shape. Onde ele está. Levanta os inibidores. E o time atingiu o Jisoo ali. Olha para tentar atrasar. Agora o retorno ficou para trás do Oz. E aí meu amigo. Não tem escapatória. Diga tchau Oz. Enquanto isso o Shape já levou o inibidor. Está levando o próximo. Isso vai dar de cara com todo mundo no Israel. Tem que tomar cuidado. E pode ser eliminado. Tem anjo guardião. Vai ser retirado. Isso é fato. Será que ele consegue ficar de pé? Porque o Flamengo vai para cima. É o que parece. Quer salvar seu companheiro. Ganha um pouco mais de sobrevida. Consegue escapar por enquanto. Acaba sendo abatido. A pressão é muito boa. A equipe da Kabum tem a devolução. Os Antins acabam sendo focados. Todos os inibidores do chão. Pressão tripla de super minions na base. Kabum se segura como dá. Mas ainda assim. O Flamengo achou seu espaço. Trabalhando o mapa melhor. Encontrando o pick-off importantíssimo. Aparece com sua experiência toda. O chip que está há tanto tempo por aí jogando. E agora. O Flamengo está de olho nesse varão. No entanto. Sem o caçador. É muito arriscado contra o Nunu. Pois é. Não dá. Sem o golpear. Não dá. Mesmo assim. Kabum tenta ir para cima. Pode ter um face check por ali. Os Antins podem ser eliminados. É tudo que o Flamengo precisa. Olha o face check. Foi para cima. Ainda está de pé. Ganhou a sobrevida. E olha o Rigi no backline. É para tentar finalizar o jogo. Kabum ainda tenta brilhar. Já conseguiu o primeiro bate. Esquima do Goku. Os Antins ainda é de pé. A perseguição é boa. O Exalt vai ser eliminado também na sequência. Tem double kill na jogada. O Dissu vai cair. Vai cair. Triple kill. Dinkedo. Mas o Bertha ainda está vivo. Ele pode tentar virar um pouco. Ele tem muito dano de ir muito longe. Ele tem que tomar cuidado a mais com o Titã somente. Mas pelo visto vai abrir mão do Barão. Não vai contestar. E mais uma vez. Kabum. Leva o objetivo. Leva uma teamfight. E segura esse jogo. Três Barões. São três Barões em jogo já, Skit. Tivemos Dragão Ancião. Três bônus de Barão. Quarenta e três minutos de partida. Um Kabum Guerreira se segurando. Como dá. Dá pressão do Flamengo o jogo inteiro. Um jogo extremamente sufocado. Que está imprevisível até agora. Eu jurei que quando eles pegaram os Antins, ele recuou e flechou para perto da Kayle. Nesse momento, na hora que ele foi embora aqui, Ulta perdeu o Ulta. Por que ele lutou? Aqui, todo mundo juntinho. Titã, Jinkedo e no Nul perfeito. O que é mais do que isso? Pois é. Levava todo mundo. Ou forçava a recuar. Forçava o T-Wish do Jinkedo. Titã ia ficar sem vida. Mas ele segurou um pouco mais. Até formar um bom ult logo em seguida. Mas não seria igual naquele momento. Falou tudo, Skit. Realmente perdeu uma oportunidade de ouro aqui para o Flamengo. Poderia definir o jogo. E agora, de novo, a Kabum tem o bônus. Defesa, batalha, tentativa agora de virar o jogo mais uma vez. Essa perseguição, essa resistência. O contra-ataque vencendo a marca registrada da Kabum. O Flamengo vem para mais uma onda de ataques. Tem pressão dupla de Super Minions. Meio e rota inferior. O Topo já retornou mais uma vez. Mas tem muito tempo de bônus de Barão ainda a equipe da Kabum. O Flamengo está tentando de tudo. A Kabum está tentando de tudo. Mas sempre falta um pouquinho. Está difícil. Quem consegue finalizar? O problema para o Flamengo é que perder essas teamfights assim, daqui a pouco chega num ponto onde o tempo de abate é tão grande que a Kabum pode perder uma teamfight na base e empurrar tudo até o neto dos adversários. Perfeito. Com toda certeza. Se eles tiverem um jogador a mais que seja, eles podem vencer esse jogo. E é o que tem acontecido nas teamfights. A Kabum está sempre saindo com a vantagem numérica. E com isso o Flamengo não consegue segurar um contra-ataque, um avanço secundário, como você falou, Skit, quando tiver um tempo de morte muito elevado. Vai de novo preparando um avanço, dessa vez pela rota do topo. A Kabum vai tirando o Super Minion de sua base pelo meio e por baixo para não receber esse ataque triplo do Flamengo. Eles sabem que essa partida será definida na batalha que vai acontecer já já. Que jogo tenso, que jogo pegado dos dois lados sem parar e vai tudo para os detalhes. Nesse momento é somente detalhes que vão decidir essa partida. Quem consegue executar? O Oz com um bom ultimate, um bom silenciar que a gente comentou lá no início. Agora é mais importante do que nunca você parar o Brand e parar a Thalia. Pois é, com toda certeza o Oz agora vai ter que encaixar. Ele está de Shurelia e está com a sua Zonia. Ele pode até tentar fazer isso para iniciar, em vez de ser defensivo. Ele faz uma entrada, silencia todo mundo e a Kabum vai logo na sequência para tentar esses abates. Então ele pode fazer uma jogada de defesa, de ataque. As possibilidades são diversas dos dois lados. No final das contas o Shrimp foi para o Randuin como último item. Ele acabou fechando esse item para evitar qualquer tipo de fuga caso ele entre em perseguição. Então o Flamengo e Kabum viram para a expectativa geral de aniquilação. Os dois lados são muito bons, mas como você falou há pouco tempo atrás, talvez a Kabum seja mais simples de executar, porque é só usar os seus ultimates ali e tentar deixar o Jinkedo de uma maneira mais segura. Os Lantins unindo com o Zé do Absoluto, o Titã mais atrás, o Oz na linha de frente segurando com a Terrorizada e silenciar e o Jinkedo liberado. Ainda mais por ser uma Kayle, ela cantera muito do que a composição do Flamengo quer fazer. Que é uma teamfight rápida, explosiva. Eles conseguem segurar o dano, recuar. Fizeram muitas defesas, muita resistência. O Urgot com o Armogs é um adaptativo. O Armogs no Nunu também, a gente viu que ele resistiu ao dano ao burst. Todo mundo foi pego de surpresa e ainda assim saiu vivo. E daí o Oz para atrapalhar. É uma composição que cai muito bem com a ideia da estratégia do Flamengo. Inibidores estão voltando. Já voltou o primeiro, volta o segundo. A Kabum tem a sua base restaurada. O Flamengo vai ter que tentar tudo mais uma vez. O jogo vem com extrema tensão. Daqui a 36 segundos tem outro dragão ancião de pé na partida. A equipe do Flamengo e da Kabum já ficam de olho nessa contagem. O Flamengo o tempo inteiro avançado no ataque. A Kabum se defende. A Kabum só vem no contra-ataque. A Kabum só vai fazer essa iniciação caso o Flamengo dê a sua cara. E o Flamengo, claro, não vai entrar de cabeça em cima da equipe da Kabum sem conseguir isolar o Jinkedo. É um jogo onde os nervos estão a pôr da pele e esquite. Em partidas assim, muitas vezes o nervosismo põe tudo a perder. Com certeza. É uma habilidade errada, uma iniciação. Quero ir longe, quero ir agora. E essa partida, chefe, também está dobrando o número de dragões anciões que tivemos no CBLO até agora. Foram dois até hoje. E essa partida por si só foram dois. E Ranger iniciar. Olha a tentativa de entrada. Ele tem muita defesa. Por isso mesmo ele faz essa aproximação. O dragão assim onde está em jogo. O Flamengo pela lateral, zona de armadilhas por parte do Titã. Já iniciam agora esse dragão. É o segundo dragão também da Kabum, que é empoderado. Goku faz a entrada agora. Olha o osso pela lateral. O Eza completamente isolado. O Titã tenta fazer essa aproximação também. O Ranger pode ser eliminado. Já tem o abate para o Senhor do Goku. Vai desabando a equipe do Flamengo. A equipe da Kabum consegue a batalha. O Flamengo tentou contra-ataque e acabou sendo eliminado um após o outro. O Eza completamente isolado. O Shimi também teve a longe. Tem triple kill para o Titã. 4 abates para Kabum e pode finalizar o jogo. Eles tem uma rota no meio que está empurrando. Tem Minions por ali. É muito tempo para voltar o Flamengo. O Shimi quer trocar com o Dinkedo. Encontra o Dinkedo por ali. Ele pode garantir ainda essa eliminação porque acabou. Morreu para cada lado. Mas o Anjo Guardião vai imperar. O que o Shimi vai fazer? Volta para a base. Continua atacando. Será que a Kabum finaliza o jogo? O Shimi vai para o inibidor. Ele vai querer segurar, travar, fazer qualquer coisa para parar. Mas ainda assim ele vai ter que voltar. Não dá para segurar sozinho. Vai cair tudo muito rápido. É o Titã empurrando uma Caitlyn. Pois é. A Caitlyn com muito dano com 48 minutos de partida. Foco agora na torre do Nexus. 17 segundos para voltar. Será que ele consegue segurar? Enquanto isso o Ryugot vai sendo ali o encarregado de parar esse avanço. O Nexus é exposto. E sim, senhoras e senhores, depois de 48 minutos, a Kabum empata a série. Que virada épica da Kabum conseguindo segurar um jogo num momento importantíssimo, levando para o ponto necessário para sua composição ficar online. Que série é essa, meus amigos? Fantástica a equipe da Kabum conseguindo realmente na paciência, na estratégia, em acreditar muito bem na sua única e básica condição de vitória. Levar o jogo para onde eles precisavam e atropelar o Flamengo. Vamos conferir de novo que vale a pena essa belíssima execução da Kabum em cima do Flamengo. Muito que a gente comentou do jogo... No meio da partida a gente falou que jogo 1 eles também conseguiram segurar. Mas eles fizeram um monte de infartia errada que desandou porque deu o barão para o Flamengo. Nesse jogo, eles também travaram o Flamengo. Da mesma forma, ali no mid-game, depois de levaram a T1, levaram uma T2 aqui, uma T2 ali. Mas eles não estavam entregando muito. Era um ou dois abates sem ser o cataclisma final de tudo. Você entregar o barão com torre e inibidor. Eles foram segurando até que o ponto que o Flamengo demorou demais, simplesmente. E a Kabum foi lá, forçou esse barão de forma inteligente, que eles já eram conhecidos no último split. Sim, sim. E daí viraram o teamfight, viraram o cenário. E você mesmo comentou, chefe. Logo depois, eles perderam mais campeões, mas saíram com o buff. É ótimo para eles. Foi tudo o que eles precisavam para encortar a distância que o Flamengo tinha em relação a eles. E a partir desse momento eles perceberam. A nossa composição já está funcionando. Eles queriam testar. Eles sabiam que nesse momento o comando da teamfight funcionaria para a Kabum. Até aquela hora não tinha acontecido um 5 contra 5. E aí a Kabum percebeu que o poder era deles. Eles foram para cima e deu no que deu. E aqui ainda parecia que o Flamengo podia virar, finalizar. Não nem virar, é finalizar. Eles falam na frente. Sim, sim. Que o Goku achou um flanco, achou uma jogada. Mais uma teamfight deles, foram atrás do Titã. Titã acaba gastando teleporte, morrendo. Mas ainda assim não gerou de novo aquele grande objetivo. Naquela grande virada. Porque nunca era em timing de barão. A Kabum quando perdia algumas coisas. Não era no timing que o Flamengo tinha a janela para levar esse barão. E daí tentaram trabalhar um pouco mais o mapa. Teve o Shrimp eliminando o Urgot e o Ranger de forma muito inteligente. Aqui eles se embananaram um pouquinho também. Nessa jogada de passando de jenqueiro. Tentaram demais de passando de jenqueiro, sim. Poderam ter isolado ele, focado no resto, virado, recuado. Forçar o ultimate, sai correndo. Daí o ult do Warn, ele pisou numa armadilha e não voltou. Parece que ele pisou numa armadilha e não voltou a cabeçada. Não voltou o seu ult, que jogaria que ele ia para cima. Ganharia mais tempo. Jogaria fora o ult dela. Nossa. E nesse momento também, é o momento que você comentou. O ult era ali. O ult era ali. Tava todo mundo junto. Para forçar o ultimate do jenqueiro, ele estava longe. Garantia eliminação em cima dos antigos. O Titã ia ficar recuado. Porque ele já teria recebido bastante dano. Acabou não acontecendo. E a Kabum não soube muito bem fazer suas execuções. O Flamengo dependia de teamfights brilhantes. Como aquela movimentação do Goku, que ele fez há pouco tempo. Essa luta que foi ótima até o momento que o VRT poderia ter feito uma sequência melhor. Enquanto a equipe da Kabum, eles precisavam lutar. Não precisavam ser brilhantes. Precisavam ser bem executados. Chegou num ponto que era só brigar. Era apertar a R naquele batendo nos adversários. Porque chegou no jogo mais longo que tivemos no CBLOW até agora. Com 48.057 segundos, conseguiu segurar a Kabum para o ponto que queria. Na primeira partida, não deu. Na segunda, deu. E para a terceira. É...